A Carla Ramil vai contar pra você. Na tela do Brasil Urgente, me ajuda aí, o latinão. Em julho de 2017, o Brasil Urgente mostrou a história da dona Augusta, que aos 90 anos foi vítima de espancamento. O caso teve grande repercussão. O agressor, um pedreiro que prestava serviço na casa da aposentada e que havia descoberto que o filho dela guardava dinheiro no quarto. O homem aproveitou que a senhora estava sozinha para agir. Mas como foi pego em flagrante pela vítima, tentou tirar a vida da testemunha. Na época, conversamos com a idosa, que relatou emocionada as cenas de violência. Me mordaçar, começou a me dar soco, chute, pontapé. Pegou a minha irmã, pôs um monte de fita, aquela fita lá, pôs pra trás assim. E me bateu, me bateu e falava pra mim. A senhora quer morrer? A senhora quer morrer? Vai morrer? Quer morrer? Se você gritar, você morre. Aí ele me empurrou e foi parar debaixo da cama do meu filho. Eu sei que eu fui espancada de tudo quanto é jeito, viu? José Carlos Alves Pereira, de 49 anos, fugiu com 35 mil reais. A polícia, na época, fez buscas pelo homem, que teve a prisão temporária decretada por tentativa de latrocínio. Mas não foi encontrado. Trabalhou por 15 dias na casa de dona Augusta, que contou que o tratava como filho. De manhã, eu tomava o café da manhã, tudo direitinho, servia ele bem. No almoço, já era um almoço bem, bem reforçado, bem gostoso, viu? Ele pedia dinheiro pra mim, deantado, eu dava. Nossa, eu pagava direitinho pra ele. Puxa, eu tentei muito bem isso que ele me pagou. Desde então, três anos se passaram e José Carlos continua foragido. Durante todo esse tempo, dona Augusta aguardava pela notícia da prisão do homem. Demorou tanto que a idosa faleceu. Dona Augusta é mais uma vítima da Covid-19. Morreu à espera de justiça. Pegou essa pneumonia no final da vida dela, foi pro hospital com falta de ar. De repente, deram como ela morreu. Já que ela caiu o caixão, não podia fazer o velório, né? E ela foi embora sem receber um abraço dos filhos, foi embora sem se despedir dos filhos. Da Tena, a dona Augusta foi agredida aqui nesta casa que o Anderson Gomes mostra pra gente, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Depois do que sofreu, ela não conseguiu voltar mais pra cá. O trauma, as cenas da violência não saíam da cabeça dela. Todos os dias, dona Augusta perguntava aos filhos se o autor do crime havia sido preso. Tomara que ele seja pego, tomara, porque me deixou com muita trauma, né? O delegado conta que a investigação do caso nunca parou. A polícia descobriu, inclusive, que o criminoso foi um dos beneficiários do auxílio emergencial. Mesmo sendo foragido da justiça, consta como procurado, ele recebeu esse benefício. E ele está atualmente em Barueri. E nós estamos ainda intensificando os trabalhos pra localizá-lo. Sabemos que ele está careca, ele mudou o visual. Sabemos que ele não usa CPF pra compras. Dona Augusta foi uma mulher guerreira. Durante esses três anos, viveu traumatizada, assombrada pela violência, vindo de quem ela menos esperava. O som da voz da idosa nunca vai se calar. Eu quero lembrar que eu passei. Eu passei na mão desse canara, carrasco, monstro. Ele é pior que um animal. Um animal não faz isso. A gente gostaria de fazer, pelo menos, justiça humana. Porque a de Deus vai ser feita. É pra ver se pega esse cara. Porque se é uma pessoa que faz esse tipo de coisa, deve estar fazendo mais coisa por aí, né?